Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio e esse é o canal Otávio Medeiros. Hoje estamos aqui no Roblox para jogar House Flipper. Aqui nesse jogo a gente tem que construir essas casas. Não, a gente tem que fazer essas casas aparecerem e escorregar por um escorregador de casas. E chegar no fim de uma corrida bem grande. Que a gente vai ver daqui a pouco. Inclusive eu acho que essa aqui é a minha casa que eu acabei de fazer. Porque eu entrei no jogo e o jogo já pediu para fazer. Então a gente entra nela e faz o que? Ficar observando. Aí ó, mas minha casa ficou parada. O que eu faço para... Pessoa, quem gostou do vídeo, comenta, compartilha, me siga. Como que eu faço para minha casa andar? Gente, a minha casa bugou. Pessoas, eu preciso ir na casa de vocês. A minha ficou bugadona. Ali é uma casa. Eu quero entrar na casa. Não, 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 não deu tempo. Tá, vamos lá gente. Eu entrei aqui em uma casa. Não, a casa me deixou. Bora gente. Então eu estou indo aqui na casa. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá, agora é o escorregador. Não, cai para fora. Aí eu entrei. Eu estou dentro da casa. A gente tem que chegar lá no fim. Gente, está tudo bugadão. Tudo louco. Será que ele vai dar? Olha gente, está indo bem. Eita. O negócio demora para carregar um pouco, né? O servidor aqui parece que está cheio. Não, a casa está caindo para fora. Ixi. Olha eu. Não. Acabou, perdeu a minha vida. Você não precisa de legenda? Não precisa. Mas então aqui nesse jogo é isso. A gente compra uma casa. E daí a gente tem que escorregar naquele escorregador gigante com ela. Temos que chegar lá no fim sem sair do caminho. Mas enquanto isso, já vai deixando seu like se você gosta de jogar Roblox. E inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Então vamos pedir aqui a nossa próxima casa. Vai lá gente. Vamos entrar aqui. Vamos lá dentro, né? Mais seguro, eu estou achando. Olha eu aqui na minha casa. Estamos indo a todo caminho. Olha o tanto de casa que tem para liberar, gente. Tem bastante casa. Vamos lá gente. Está chegando a hora de escorregar isso aqui tudo. Errou. Caramba, vai lá para baixo mesmo. Será que a gente consegue controlar a casa? Nossa, minha casa desmontou toda e eu caí. Caramba, mas eu consigo controlar o meu personagem pelo menos. Estou tomando muito dano. Ah, fui para fora, caí para fora. Que merda. Não deu não, não deu bom. Eu tenho que conseguir chegar no fim disso aqui. Pelo menos uma vez nesse vídeo. Não é possível. Bem que alguém podia comprar uma casa bonita para caramba, né? Ah, o que é isso? Ele foi embora. Eu queria ir junto, mas não deu. Ele não me esperou o suficiente. Tem uma casa gigante de terror. Será que alguém tem elas para mim entrar junto? Ah, entrei nessa casa aqui de novo. Que merda. Junto com o Arthur. Arthur, Miguel. Vamos lá, Miguel. Tamo junto nessa. Vamos ganhar essa montanha russa de casas. Tem um ali no teto. Ih, já caiu também. Nossa, olha a casa do Bob Esponja. É uma casa de abacaxi? Caramba. Será que casas menores são mais fáceis? Vamos lá, gente. Não dá para controlar uma casa. Dá para controlar o nosso personagem. Mas a casa não dá não, hein? Ixi, já está indo para o lado. Temos que ficar bem no meio para não sair para fora. Ixi, deu ruim de novo. Então, não. Pelo menos a casa é dura, hein? Iiii. Tchau, casa. Pisca, pisca de Natal. Pisca, pisca de Natal. Aí, pronto. Olha o jeito que eu fiquei. Eu fiquei tudo estranho. Eu fiquei meio morto, vivo. Aí, eu voltei. Caramba, que doido. Agora, eu entrei em uma casa gigante de segundo andar. Que alguém comprou. Que precisaria de segunda vitória. Eu sei que tem uma loja de McDonald's. Que eu acabei de ver. Está bem ali, ó. Ixi, nem deu para nós ver. Pera. Ali é o do McDonald's. Bem ali no cantinho. Eu queria chegar lá. Mas precisa de três vitórias. Mas essa casa não vai não, é? Vamos lá, ô, ô, ô. Ô amigo Vitor. Começa aí, vai. Aí, andou, andou. É agora. Vamos lá que a nossa casa está indo. Precisamos ganhar da casa de fogo. Nossa, o jogo está tudo demorado para carregar aqui. Que estranho. Acho que é a internet, será? Ou é o servidor que está lotado. Pode ser também, hein? Vamos lá. A nossa casa está perdendo em velocidade. Tenta manter a casa bem no meio. Não! Ah, gente. Será que a gente não vai conseguir nunca chegar no fim? Olha eu. Olha a pose. Quero entrar, quero entrar. Entre, entre. Se eu ver que a casa está caindo, eu vou tentar sair dela. Se a casa estiver saindo para fora da pista. Olha aquela casa ali. Nossa, eu quero andar nela. Será que eu consigo? Vai! Vai! Meu objetivo! Vai! Vai! Senta! Não! Estou sentado em cima da pessoa. Aí! Caramba, olha essa casa, gente. Caramba, é um popótamo do desenho. Só que eu não sei qual desenho. Vamos lá. Caramba, essa é a melhor casa que tem. Essa vai chegar lá no fim. Tenho certeza. Essa casa é incrível. Vai, jogo! Caramba, que caçona legal de Dino. É um Dino com hipopótamo. Não, a casa foi. Não, a casa foi. Eu caí para fora dela, ela quebrou. Eu vou morrer. Não! Mas vamos, estou vendo bolinhas. Talvez bolinhas signifiquem o final. Ixi, eu não sei. Será que vai dar bom isso? Ai! Dá lá o fim! É só eu me manter. Vai! Vai! Ah, tá nois. Vamos lá, vamos chegar. Estou sentindo. Está dando bom. A minha vida que está acabando. Caramba, estou indo voando mesmo. Quê? Ah, não, estou indo lá fora. O que houve? Agora dá para ir andando. Não, estou indo correndo ainda. Cheguei! Caramba, cheguei mesmo. Bravo apenas. Deu certo. Emblema concedido. Ai, olha o meu jeito. Eu fiquei até verde com rosa. Meu Deus, que doideira, gente. Eu fiquei doente depois disso. Ah, conseguimos chegar graças ao hipopótamo roxo. Que eu gostei demais. Esse jogo é bem legal. Mas eu não sei se ele demora para carregar ou ele é pesado mesmo. Mas eu diverti muito. E se você quiser jogar também, Ele se chama... Switch House. Como que é o nome dele? Ele se chama Slide House. Ele é bem divertido. Pesquisa aí no Roblox que você vai gostar bastante. Vai assistir outros vídeos do canal que estão aparecendo aqui na tela que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente se vê no próximo vídeo. E... Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!